Vamos lá, a hora da giratina Ah, não brilhou, não brilhou Ok, tudo bem, tudo bem, ok, tudo bem Mas pode ser sempre... Mano, eu tenho 3 puta velho, ferrou Ferrou velho Ela tá puta Ela tá puta mano Mano, eu vou até no celular Calma aí galera, eu vou até no celular aqui porque Eu não vou conseguir pegar ela galera Não vou conseguir Eu não vou conseguir pegar Ela tá muito forte velho, eu só tenho 3 berry Não vou conseguir, não vou conseguir, não vou, não vou Infelizmente eu não vou Ah velho, quase foi excellent Ela não vai ficar velho Ela não vai ficar Ela não vai ficar, cara Mano Pelo amor de Deus, cara Ih, cara Ih Ok Ok Ok, tudo bem Tudo bem mano Ok velho Tá bom Tá bom, não vou reclamar não Não vou reclamar não Mano Mano do céu Cara, é bem cocô Mano Bem bosta Mas tá bom Ok Ok, tudo bem Mano Que cagada Eu não ia conseguir pegar ela nunca Já pode se limpar Já pode se limpar Cagada 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 Um shine da noite Um odd Zinho GG Mais um Mais um Não quero isso Não quero mais odd Oh boy Não quero odd Opa Olha aí Olha aí Olha aí Nem come o mar Nem come o mar Isso daí vem igual água Igual água Opa Olha aí Não, não, não Eu não vou pegar Eu não vou capturar Não vou Me recuso Me recuso Não vou capturar Dane-se Não vou pegar Se eu pegar vai dar azar Não vou pegar Eu falei que eu não ia pegar Eu não vou pegar esse pokémon Me recuso Eu me recuso Não vou pegar Não vou pegar Pra vocês me adicionarem Eu vou mandar aqui Opa Olha aí Não vou pegar Não vou pegar Não vou Dane-se Já peguei 10 shine Se eu não me engano Aí Não vou pegar Não vou pegar É aí galera Vou deixar pra vocês Agora Pega ou não pega Tá vindo muito Tá vindo muito E eu tô ficando preocupado já Pega ou não pega E aí Pega 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 Beleza Vou pegar então A galera falou Vou pegar então Tudo bem Tudo bem Vou pegar Uma outra bola ainda Vou pegar Vou pegar Vou deixar Vou na onda de vocês Vou na onda de vocês Vamos ver se vocês estão com sorte Ou não Vamos lá Ok Tudo bem Vou pegar Olha aí Tem algo errado Tem algo errado Não É o quarto Ou a de seguida Pega ou não pega Pega ou não pega E aí Pedro Bivas é o primeiro YouTube que me nota Que isso Tamo junto E aí galera Pega ou não pega É com vocês Com vocês Pega 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 Duni Duni T Não pega Pega pra evoluir Pega logo Pega Pega Não Não tem Perigo Então é mesmo E os que devem pegar Watch the shine Não pega Se fosse eu pegar É só pra ver O IV Pega que a sorte Vem pra mim E aí mano Não sei A minha intuição É não pegar É não pegar Jamaica Mostra onde fica esse lugar no app Vou mostrar Vou mostrar Ó Pega ou não pega Uniduni T Salamei Linguê O sorvete colorido O escolhido Foi pra você Mas como eu sou Teimo Eu não sei o que fazer Uniduni T Falou pra não pegar É isso aí Não vou pegar Não vou pegar Acabou Não vou pegar Dane-se Dane-se Não vou pegar Aquele gabit Qual era o IV Eu não sei Mano Que aí Alguém caiu Alguém caiu Em live No gemidão Irmão Ao vivo Caiu no gemidão Galera Chega Manda F No chat Pelo Thales Galera Manda F Tem que ver Na live Acho que não vai dar Por vir O gemidão Aí O sistema Entende que vai Perjudicar Mas não prejudica Não Vamos ver O que vai vir Aqui Nem vai vir Shiny Que triste Tem como tirar O delay Do visor Mano O meu não tem Delay Não Não sei se é Porque a versão Paga Mas o meu Não tem Delay Velha Vamos lá Vamos ver O outro Ovo Ok Tudo bem Podia vir Shiny Mas Ok Deixa quieto Vou esperar Tocar o celular Melhor 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 Mano Vai chocar Nove Ovo Meu Deus Opa Esse Pokémon É rago Pra cacete Véio GG Mano Maravilha Matar pra atualizar Depois Dá sim Ou B7 Lock Dá sim Tranquilamente GG Elite Sim Vai sim Opa Pichu GG Não tem Ele Não Maravilha Maravilha Tem mais Tem Nove Ovo Pois é Anime Aí Vem A bosta Nem pra vir Shiny É pra ter ligado O look Egg Velho Dei mole Dei mole Demais Vai ganhar XP Pra caramba Tem mais Já coloca ele De boa Pode parar Vou colocar sim Ok 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 Ué Lazy Qual o erro Que tá dando Fala aí Vai te ajudar Tem mais Não tem Não para Velho Mostra Acabou 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 Opa Já começamos Bem Ovo De 10km Vamo Lá Já catei Meu Fiba Só falta Aave Boa Anime Pô Porygon Bacana Bacana Chupa Leão Cadê Tu usa Emulador C5 Micon Eu uso É Eu uso No celular Eu só transferro A imagem No celular Pro PC Valeu Nesca Dá um real Muito obrigado Tamo junto É nóis Humilde 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 Nicola Também tá aceitando Quem não quer um iPhone Né mano 7 horas Vamo chocar Então Esse vai ser o fim da live Em alto estilo Vamo ver o que vai vir 7 horas 7 horas Vamo lá 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 Até baixar a música Aqui Ok Pichu Já tenho Mas tudo bem Parece o morro Vem algum Pelo amor de Deus Cara Algum Pichu Algum Que eu não tenho Cara Já tenho Já tenho Ok Fogo 3 Vamo pro quarto Vai tomando Um pouquinho Outro Aí nada de bom Cara Puta merda Cara Nada de bom Mano Nada 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 Ok 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 Bom Bom Gostei Gostei Show Dope É o último 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 Ése é o último Ése é o último Cara Ése é o último É o último Dom É Último É Tchau Último